Bom, agora eu vou falar com vocês de um outro esporte que estreou aqui no PAN, que é o surf. E a gente estreou bem demais, viu? Foi na modalidade stand-up paddle, aquela que é, na verdade, uma corrida de velocidade dentro do mar. E o atleta tem que cumprir um trajeto, um percurso, remando de pé em cima da prancha. No masculino, deu prata com Vinícius Martins. E no feminino, ouro com a Lena Guimarães, de 38 anos, para a vibração dos dois filhos dela, que acompanharam tudo numa praia que é o sul de Lima. O repórter Mauro Júnior conta pra gente como foi. Vai, Lena! Vai, Lena! Dona Lúcia, a mãe. É ouro! Maui e Kawai, os filhos. Não acreditaram nisso. Mereci muito, mereci. Era o que mais mereci. Feliz, né? Orgulhoso. Eles são os orgulhos da campeã. Muito especial estar aqui com meu filho e minha mãe, porque são pessoas que acompanharam de perto a dificuldade. É pra deixar o Brasil marcado nos Jogos Pan-Americanos. E é pra chorar mesmo, é pra comemorar, é pra vibrar, é pra se emocionar, porque esta foi a primeira medalha de ouro do surf na história. A Lena Guimarães não teve uma largada boa. Aí, no meio da prova, agarrou a segunda posição e seguiu ali, ó. Na frente dela, somente a americana Kenti Appleby, uma lenda do stand-up paddle. Quando eu comecei, eu era fã dela, ela já tinha prancha com o nome dela e eu nunca tinha visto stand-up na vida. Mas nessa modalidade, não vence só quem é a mais rápida nos 5 quilômetros de remadas. No trecho final, sempre tem uma onda pelo caminho. Você tava tenso, hein? Cara, pô, esse finalzinho aqui, o finalzinho foi sinistro, cara. Começou com um capote da americana. E teve uma queda agora norte-americana também. Mas a brasileira também foi engolida pela onda. Eu fui pro tudo ou nada ali, peguei uma onda grande que eu sabia que ia ser difícil. O Brasil vai assumir a primeira colocação. Só que a Lena conseguiu escapar logo dessa confusão aí e saiu em disparada. A norte-americana ao lado dela. Vamos lá, Lena. Vamos acreditar. Vamos pra corrida. Tá aí a brasileira. Pode pintar a medalha de ouro. Pode pintar a medalha de ouro pro Brasil. O Brasil. O Brasil. Pode ser ouro. Lena, vem chegando. Pra bater. O Brasil. É medalha de ouro no stand-up paddle. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu só queria respirar. Vieram dar os parabéns. Eu falei, mas eu cheguei em alguma posição, mas você ganhou. É ouro. Eu esperava uma medalha, porque ela é muito boa. Muito dedicada. Mas ouro foi demais. Ah, não dá pra esquecer desse sujeito aí, o Américo, marido e técnico da Lena. Parabéns, minha princesa. Nos momentos mais difíceis, adivinha quem tava do ladinho dela. Não só pra protegê-la do frio. Ver a minha atleta e ver a minha esposa. Como ela mesmo diz, fazer o hino nacional tocar pra tantas pessoas. É sua, amor. Tudo sua. Vou deixar vocês curtirem a família agora. Não posso, tô com o Vinícius na água. O Vinícius Martins também teve uma prova de recuperação. Só não conseguiu superar o americano Conor Baxter. O ouro ficou com ele. E a prata com o brasileiro. Pra ser, medalha de prata pro Brasil! O caminho até aqui foi muito legal. Então, pra mim, toda essa experiência tá valendo ouro, de qualquer forma. O Brasil já tem duas medalhas inesquecíveis no surf. Essas aí, conquistadas na água e nas lágrimas. Não falei que essa sexta-feira foi demais?